Música Oi pessoal, estamos aqui reunidos todos dentro do mesmo carro Família Buscapé, ali atrás tem mais gente ali Todo mundo reunido hoje para um passeio bem legal Vamos fazer várias atividades, tentar aproveitar o máximo do dia Vai ter restaurante, vai ter parque, vai ter um monte de atividade legal Vai ter manobra Manobra, vai ter o Eric subindo em muitas coisas, né Eric? E vocês vão acompanhar tudo com a gente Vamos lá nesse passeio? Vamos! Vamos lá! Música Hoje voltamos para o Olive Garden, a gente achou que o pessoal tinha que conhecer, né? E aí Eric, você gosta, né? Eu gosto A gente inclusive já mostrou o Olive Garden aqui O pessoal detonando na salada, olha lá Fabiana pediu a sopinha dela Pinhoque? Pinhoque, né? Na verdade, é verdade Acabou de ver uma senhora aqui, ela trouxe um cupom Ela falou assim, olha né, eu tenho esse cupom aqui que é uma refeição gratuita para criança E o meu filho tem 27 anos, então eu não vou poder usar Ela deu para a gente Ela foi muito gentil É verdade, muito gentil Olha que chique que o Eric escolheu aqui com camarão Né, Eric? Eu gostei, eu acho que me dei bem hoje, hein? Isso aqui é um ravioli de espinafre Muito bom, muito saboroso, é uma delícia Vamos ver a Natália, vai espreitar Isso é bom Muito bom Troquinho de gorgonzola, bem Na medida, sem exagero Muito bom Olha, o Eric aprovou O Eric tá comendo macarrão com camarão Olha lá, come que nem um Neandertal, rapaz Tudo bem É bonitinho Tem que ter mais boas maneiras, né? Dá um take aqui no nosso carrinho O Rondo da Kia, para quem quiser saber sobre esse carro, é o seguinte Por dentro, assim, o carro é confortável Só que parece que o motor dele não é tão potente A gente pisa e ele não acelera tanto Eu não sei se eu estou acostumado com o meu carro Mas é, é um bom carro, assim Ele é prático, ele não é muito grande, então é legal Só que eu acho que não é esse carro de sete lugares que a gente vai comprar A gente tá procurando até Se a gente achar um carro de sete lugares legal Provavelmente a gente vai comprar De sete lugares assim, né? Que o lugar de trás seja transformer, assim, eu acho legal E é isso, vamos para outro lugar agora Trouxe o pessoal aqui para o Fort Langley De novo, né? A gente sempre vem aqui para o Fort Langley Esse ano, inclusive, tá de graça Então a gente sempre vem aqui Aproveita para vir Na comemoração dos 150 anos do Canadá Tá de graça aqui Não vou mostrar para vocês De novo, porque a gente sempre mostra, né? Então a gente tem um monte de vídeo aí Mostrando em detalhes o Fort Langley Dá uma olhada Inclusive vídeo antigo também Vídeo mais novo Eu já conhecia todos esses lugares aqui E vi ao vivo, é muito legal Olha só Eu já conhecia através do Canadá Diário, né? O maior espectador do Canadá Diário Eu assisti todos os vídeos do Canadá Diário E um deles foi aqui Então foi muito legal Ter a impressão ao vivo, a cores, né? Aí é uma boa pergunta Quando você via no vídeo E você vendo ao vivo Você acha que é muito diferente Ou era o que você imaginou mesmo Vendo no vídeo? Era o que eu imaginei Só que aqui você vê alguns detalhes Que no vídeo talvez não te interessasse Cada pessoa se interessa mais Por algum detalhe Eu, por exemplo, me interesso por modelos construtivos Tecnologia e tal, né? Então eu estou vendo A tecnologia de construção das casas E tudo isso É, a gente tenta mostrar o mais genérico possível no vídeo Mostra bastante coisa Mas realmente A gente mostra mais o que chama a atenção da gente Não, eu entendo Está perfeito Então juntando as duas coisas Isso é muito interessante Ou seja Se você viu no vídeo Vem ao vivo também ver isso Vem ao vivo também Que vocês não vão se arrepender não Muito legal Beleza Ah, eu estou com o protetor no olho aqui Eu estava falando e o meu olho piscando aqui Eu estava assim Ali na árvore A criançada aqui está fazendo um joguinho Vocês têm que achar vários elementos Não é isso? Sim, a gente achou esse Eu achei E no final vocês vão ganhar um prêmio É isso? Uhum Muito bom A gente tem que achar um corvo Ou um passarinho Eu já achei O passarinho Esse salão aqui tem um cheiro Que só pode ser da madeira Me parece cedro O cheiro é bem forte mesmo aqui É agradável Muito gostoso Porque o pessoal sempre chama atenção isso aqui Os patos mortos aqui O que eu achei interessante nesse quarto aqui O outro não tem É esse rifle aí Que acho que ele dormia com o rifle perto Se invadisse alguém Os índios Ou algum animal Já estava pronto E o que é engraçado Eu não sou especialista nisso Mas parece que é carga de pó O cara leva pó por ali E carrega E dá uma chuchada Ah, o bastãozinho já fica na arma É Olha só Acho que é isso Tem um dosadorzinho aqui Olha que interessante É dosador Carinho Muito bacana Lorena, quem que usa esse chapéu? O Mojica O Mojica, né? Esse rapaz aqui, ó Só que você não sobra a pele Sobre pele Construção, essas coisas Olha lá A Natália foi sozinha se virar junto com a avó Pra terminar o joguinho lá das perguntas Ah, tá falando Tá se virando lá Legal Eu peguei Eu peguei Um pra mim E um pra minha irmã Que legal Olha, de prêmio Olha lá Olha o prêmio que a Natália ganhou Pra minha irmã Pra irmã dela E esse daqui Pra mim Como que você perguntou Pra tua irmã? O que que você falou? Um mais pra minha irmã Please Esqueceu do please? Sim Falou please? Sim Ah, bom Um pra você Belezinha, Natália Nota meu Nozinha, fica junto aqui Oh, it's gonna be a good day When I see you coming down Oh, it's gonna be a good day Olha que legal aqui O pessoal tá gravando um filme Eu acho que é um curto independente Tá com cara de ser do nosso esquema Curto independente Deve ser Baixo orçamento Baixo orçamento Tá valendo Vale a pena É um lugar legal pra gravar um filme Porque é bem histórico É bem antigo aqui Então parece um lugar de época Apesar da roupa da menina Não ser de época Então não vamos lá pra atrapalhar não Não gosto que atrapalhe minha filmagem A gente também não gosta de atrapalhar a filmagem dos outros Aquele negócio branco lá que eles tão usando É pra refletir a luz Pra ficar mais clara a imagem Tá vendo? Senão fica escuro assim Se tivesse um refletor ia ficar claro minha cara Técnicas de filmagem Olha a noiva lá Acho que ela tá esperando pra entrar com o pai A cerimônia deve ser lá dentro É, pode ser Porque ela tá lá enrolando A noiva vai ter que entrar depois né Então ela tá acho que esperando lá Tá fazendo selfie com o pai A noiva Porque acho que a festa é aqui Como é que é? Não, não Acho que é o pai Acho que é o pai É polêmica Polêmica, polêmica É o pai ou é o noivo? Acho que é o pai O evento lá dentro Eles tão esperando a ordem pra entrar Pra preparar tudo Aquele negócio Aquele cerimonial Você acha que é o pai ou é o noivo? É o noivo Ele mudou agora? É o noivo Mudou, mudou É o pai Era o pai mesmo Olha o noivo lá Chegou o noivo Tá lá Ah, o noivo não pode olhar a noiva antes do casamento Ih, aí é um problema Olha lá Tá lá com o pai Agora virou mais polêmica ainda Porque o noivo Aí a Fabiana não entendeu nada Vamos lá Vamos mostrar a criançada aqui Que é muito É inacreditável um parque desse Foi, cai Uh, quase caí Vamos ver lá Tá o Eric com a priminha dele Já sumiram Já sumiram aqui, meus queridos Vamos tentar achar eles Vamos tentar achar eles aqui Até eu tô com vontade de pular nas coisas aqui Olha que genial Olha quem tá chegando A princesinha aqui Tá um pouco de vento Vocês não ligam não Olha lá, olha lá Olha o que eu tô fazendo Vamos ver Uh, o que é isso Isso foi fora de planos Ah, foi fora de planos Ah, aquela escorregada não tava planejada então Olha o Eric O Eric tá brincando de Ezio aqui Tá bom Vamos ver o Eric Nossa, eu tô com vontade de brincar Olha isso Que coisa incrível É muito legal Eita, caiu o sapato, rapaz Inclusive, não tem só criança andando aqui, correndo Tem marmanjo também Dá vontade mesmo Muito legal Muito legal mesmo É um caminho inteiro de parkour aqui Olha lá, uma pista de bicicross, olha Olha que legal É bem completa mesmo Eu não sou uma pessoa muito esportista, hein Mas hoje me dá vontade Olha lá o Eric fazendo percurso, olha Olha só, moleque É o Assassin's Creed aqui Aqui tem mais uma área Que é pra praticar esporte, né Então você tem basquete Tem basicamente mais basquete mesmo, né Como a gente não é tão esportista assim, a gente vai ficar sentado aqui tomando sorvete Ah, os esportistas Compra perfeita, hein Compra perfeita Sorvete e parkour Caixa de corneto Olha aqui, ó Caixa de corneto Quatro dólares Quatro dólares Vem com oito cornetos Não sei se a senhora Melhor compra Melhor compra da vida Vou mandar ver um corneto Ó, aqui é uma placa visando, né Que é o Panzer Action Park É um parque de ação Com parkour e curso de obstáculos Isto é um ambiente construído para parkour Não é um playground Vamos ver se o Eric completa um curso Esse é um parque novo, né Inclusive os equipamentos estão novinhos, as árvores acabaram de ser plantadas, estão pequenas Então não tem sombra no parque ainda Mas a coisa mais interessante é que ele foi construído embaixo de três linhas de alta tensão Provavelmente já eram lugares desapropriados e eles aproveitaram a um preço muito baixo fazendo uma área dessas Nós estamos aqui na cidade de Langley Isso aí desenvolve muito as pessoas, a disciplina, o físico Como tem vários e vários parques Mas eles têm essa particularidade Embaixo de uma linha de transmissão de alta tensão Porque é difícil construir aqui, né Alguma coisa Não tem muita coisa a fazer aqui, né Você não pode fazer um prédio Porque essa linha de transmissão de alta tensão Exige uma manutenção constante Então eles têm que preservar a área de baixo e as laterais Cada torre daquela lá serve para suportar os cabos, né São três linhas de lá A Loreminha vai fazer um super percurso porque a Lorena é a Lara Croft O Ericinho caiu, ó, bateu o ombro Mas já tá melhorando Tá melhorando já, né Caiu? Melhorou? Não Não? Ele vai escalar com uma mão só Isso porque ele tava ruim, hein Foi escalar com uma mão só Chorou, né Fez um show aqui Aqui, ó Cadê? Papai, tem quatro fáceis Amarelo é o mais fácil Ah, entendi Ó, a Natália já arranjou uma amiguinha falando em inglês Que ela tá conversando com ela Com toda a fluência E uma belezinha Eu não vou filmar lá perto Mas ela tá explicando Olha lá a Natália de novo Olha lá com a amiga ali Contemplando a natureza Eu vou entrevistar agora a Natália Tá aqui, ó O que que aconteceu? A Natália fez uma amiguinha Como que foi a conversa? Foi mais ou menos assim Ela perguntou se eu podia brincar com ela Daí a gente começou a brincar no pula-pula Daí depois a gente brincou em um brinquedo Tipo uma pedra Daí a gente conseguia voltar Peraí, peraí Eu quero entender uma coisa Calma, porque a Natália não para de falar mais Se a gente não interrompe, ela não para mais de falar Eu quero entender uma coisa Você conversou tudo em inglês com a menina, não é isso? Sim E aí, você entendeu tudo que ela falou? É, mais ou menos Algumas coisinhas, não Você tem inglês na sua escola, no Brasil? Como é que é? Só tem de segunda e terça Daí na próxima semana, segunda e terça Mas o bacana é que a Natália não tem frescura na Ela não sabia alguma palavra Ela vinha pra gente e perguntava Olha, como é que eu falo tal coisa? E aí ela se virava e conversava com a menininha numa boa Uhum Não é isso? Sim E aí você conversou, perguntou o nome da menininha Perguntei Como é que ela chamava? O nome dela era Emily O nome dela é Emily Ela não morreu ainda, tá viva Tá de carne e osso Mas eu achei interessante entrevistar a Natália Porque as pessoas perguntam, né? Ah, meu filho não fala inglês E é tranquilo assim, ó A Natália nunca falou com alguém que falasse inglês, né Natália? Nunca falou na vida Não E olha lá, chegou aqui numa boa, fez amizade, brincou, não foi isso? Foi muito legal Valeu a pena, foi legal Foi o passeio que eu mais gostei Olha, até agora a Natália falou que foi o passeio que ela mais gostou até agora no Canadá Muito bom, então tá entrevistada a Natalinha O Eric tá exigindo uma entrevista também Direitos iguais Gostou aqui do parquinho de parkour? Sim Parquinho de parkour Como é que é a conta pra mim? Não é um parquinho E um saem que falou que não é um parquinho Muito importante dizer isso O Eric falou que na placa falou que não é um parquinho É uma coisa de pessoas adultas E você já é adulto Tá bom Mas e aí, foi bom? Legal? Você vai querer brincar mais aqui? Sim Muito bom, viu? Recomendado mesmo Muito bacana, né? Até o papai brincou um pouquinho Verdade, eu até brinquei um pouquinho e fiquei com vontade de brincar Ó, vovô também ficou com vontade de brincar aqui Eu fiquei mesmo Eu queria pular naquele pula-pula Eu só não pulei porque Eu tava louco pra pular É, eu só não pulei porque tinha muita criança Ninguém pulou aí? Ninguém? Eu também fiquei com vontade de pular Aí eu vi os marmanjos que não tiveram infância lá pulando Eu fiquei com vontade também, vou falar a verdade que eu fiquei Fez um 360 aí? Ó, o 360, ó, tá mandando, a gente faz, ó 360, só o pôr do sol aqui, tá muito bonito aqui Uma região meio afastada e muito bonita Gostamos daqui, achei bem bacana Bom, é isso então, agora a gente vai pra casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostando do vídeo, dá um joinha pra gente Adicione os favoritos Comentem, divulguem Se inscrevam no nosso canal E voltaremos com mais aventuras em breve Beijo no coração Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!